E aí 7 Logo mais nós também temos que fazer tipo um bagulho tipo vai vai tá ligado Que? Tipo aqueles bagulho de copo d'água não sei o que Logo mais E aí Gui USP Tá mais rica que o próprio vírus Assim ninguém aguenta Andar de naveira elas querem Voltar de exclusivo também lé Andar com as 7 elas querem Voltar de exclusivo também lé Voltar de naveira elas querem Voltar de exclusivo também lé Andar com as 7 elas querem Hoje a vida mudou, quanto tempo já passou Quem diria que o E7 ia chegar onde ele chegou Fata com o fenozinho, de sofredor virou um vencedor Hoje o jogo virou, hoje o mundo virou Hoje o jogo virou, olha onde nós chegou Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amarrada Hoje ele é o cicada, quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada Tem esperança na parada, vale muito mais que ouro e prata Sempre respeita os mais velhos, valoriza o país que nasce naçada Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça É assim que é Andar, de naveira elas querem Voltar, de exclusivo também é Quanto, o E7 elas querem Pousar, de exclusivo também é E aí, E7 Logo mais, nós também temos que fazer tipo um bagulho, tipo vai vai, tá ligado? Que? Tipo aqueles bagulho de copo d'água, não sei o que, pá, não Logo mais E aí, Gui USP, tá mais dica que o próprio vírus, assim ninguém aguenta Andar, de naveira elas querem Voltar, de exclusivo também é Hoje a vida mudou, quanto tempo já passou Quem diria que o E7 ia chegar onde ele chegou? Bata, de novo, final, senhor Quem sofrer dor virou um vencedor Hoje o jogo virou Hoje o mundo virou Hoje o jogo virou Olha onde nós chegou Sempre que ele passava, todo mundo olhava de cara amarrada Hoje ele é o cicada quebrada, passa de sonata, ninguém entende nada Tem esperança na parada Vale muito mais que ouro e prata Sempre respeita os mais velhos, valoriza o país que nasce na assada Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça Cansei de amizade falsa, hiperreco que sempre embaça É assim que é Andar, de naveira elas querem Voltar, de exclusivo também é Vá andar, do E7 elas querem Voltar, de exclusivo também é